Não pago bonde Não pago bonde, iaia, não pago bonde, ioiô Não pago bonde que eu conheço o condutor Quando estou na brincadeira Não pago bonde nem que seja por favor Não pago bonde porque não posso pagar O meu é muito pouco e não chega pra gastar Moro na rua das casas, daquele lado de lá Tem uma porta e uma janela, mande a mais de me cobrar Não pago bonde, iaia, não pago bonde, ioiô Não pago bonde que eu conheço o condutor Quando estou na brincadeira Não pago bonde nem que seja por favor Não pago bonde, iaia, não pago bonde, ioiô Não pago bonde que eu conheço o condutor Quando estou na brincadeira Não pago bonde nem que seja por favor Não pago bonde porque não posso pagar O meu é muito pouco e não chega pra gastar Moro na rua das casas, daquele lado de lá Tem uma porta e uma janela, mande a light e me cobrar Moro na rua das casas, daquele lado de lá Não pago bonde, iaiá, não pago bonde, ioiô Não pago bonde, que eu conheço o condutor Quando estou na brincadeira Não pago bonde, nem que seja, por favor Não pago bonde, iaiá, não pago bonde, ioiô Não pago bonde, que eu conheço o condutor Quando estou na brincadeira Não pago bonde, nem que seja, por favor